Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre... TED Lover! O primeiro e único TED pago do Nubank chegou! Nubank, é! Agora lançou a sua campanha Cobrando TED! É isso mesmo? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje! Gente, o Nubank lançou uma campanha sobre cobrar TED, né? Grandes bancos ainda continuam cobrando por TEDs, valores assim realmente absurdos, né? Eu não tiro a razão do Nubank em lançar essa propaganda, tá? Porque existem ainda bancos no varejo que cobram dos seus clientes TEDs realmente superior a R$18,00. No caso, o Nubank informa R$19,00 e R$5,00. Isso acontece? Acontece! Isso para aqueles clientes que ainda não mudaram talvez sua conta antiga, né? Aqueles pacotes de serviços antigos, né? Porque os atuais dificilmente vai aparecer um TED com esse valor, né? Uma porque existe a conta essencial que não cobram nada, né? Tem as contas digitais dos próprios bancos que não cobram nada, como por exemplo o Abre Conta do Itaú. Você pode escolher a conta essencial e não pagar nada. Você pode abrir a conta do Santander e também não pagar nada. Você pode abrir a conta do Bradesco, abrir conta essencial e não pagar nada. Do Banco do Brasil, só a caixa que ainda não entrou na onda digital, né? Mas, na Caixa Econômica, você pode abrir uma conta meio essencial e não pagar tarifa nenhuma, tá? Para quem transfere pouco e faz até quatro saques no máximo no mês, né? No entanto, o Nubank bate forte que se você transfere um TED, né? De um banco tradicional para um banco qualquer, aí você vai pagar R$19,00 e R$5,00, dependendo do pacote de serviço que tem na sua agência, na sua conta. E aí o Nubank lançou este ursinho por R$19,00 e R$5,00, onde virou uma febre. O Nubank, em duas horas, zerou o estoque dos ursinhos, cobrando então dos clientes que fossem até o Nubank, comprado então por R$19,00 e R$5,00 o ursinho TED, batizado como TED, devido ao valor da tarifa que os grandes bancos estavam cobrando, R$19,00 e R$5,00. A edição foi limitada, em duas horas estourou todos os estoques dos ursinhos do Nubank, tá? Onde você ia até a sede do Nubank ali no café e comprava então o seu ursinho na loja de produtos do Nubank, tá? No entanto, me chama a atenção também para um outro ponto, né? O Nubank bateu forte em TED, né? TED, o banco cobrando, é um caso que eu vejo assim, muito difícil hoje estar acontecendo, mas acontece, mas são raros os clientes que vão pagar por TED R$19,00 e R$5,00. Mas tem, tá? Mas o Nubank não bateu na tecla dos R$6,50 que ele cobra por saque. Se os bancos também fizeram um vídeo mostrando que dá para comprar com R$6,50, geralmente uma pessoa recebe o salário duas vezes no mês aí. Então seriam dois saques. Se você ver dois saques, R$6,50 cada, seria de R$13,00. Com R$13,00 os grandes bancos também poderiam fazer um ursinho aí menorzinho, né? De saque, né? Fica a dica também para os bancos reinventarem, cobrando então R$13,00 o Nubank por dois saques, né? Se uma pessoa faz quatro saques, vai pagar então R$26,00 de saques no mês usando o cartão de débito do Nubank, né? Nos caixas 24 horas. Agora, você tem que entender bem essa filosofia que o Nubank quis mostrar aí. Ele está alertando as pessoas, no caso, que quem tem conta nesses bancos que ainda cobram taxas altas, você pode mudar, no caso, eles chamam para vir para a Nuconta, que você faz TEDs grátis. No entanto, ele cobra a tarifa de saque nos caixas 24 horas. Fica um alerta para vocês aí também, tá bom? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado do vídeo de hoje no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Ainda paga tarifas absurdas toda vez que transfere dinheiro? Ainda não tem Nuconta porque não acredita em TEDs gratuitas? Então, esse produto é pra você, TED Lover. O primeiro e único TED pago do Nubank chegou. Um lindo e exclusivo urso TED. O primeiro e único TED.